O parlamentar que está contribuindo, o deputado Damiro, rapidamente, Vossa Excelência, que é vindo forçada. O PMN reorienta a sua bancada, votando sim. É uma questão de ódio, já, questão de ódio. O deputado Damiro, com a palavra, já viu o seu citado. Sim, sim, sim. O deputado Damiro, com a palavra, Vossa Excelência, ele vota na agricultura, sim, artigo. E muito importante para todos nós, deputados e deputadas. O PSD libera a sua bancada, para que os colegas possam votar, de acordo com a sua consciência. Hoje, essa casa viveu dois momentos importantes. Um, parabenizar o nosso presidente Henrique Eduardo Alves, que foi a direção de Constituição e Justiça, a CCJ, e lá fez um pedido para que a CCJ desse celeridade à votação de um projeto que nos unifica, que é o de dar credibilidade à votação do orçamento dessa casa, colocando as emendas parlamentares como emendas impositivas. Parabenizo o nosso presidente por honrar um compromisso seu de campanha e o parabenizo ainda mais pela grandeza que teve de compreender esse sentimento, que é um sentimento que unifica a grande maioria ou a quase totalidade de todos nós, deputados. Eu acho que esse gesto de grandeza do presidente Henrique Eduardo Alves, em IACCJ, eu estou nessa casa há dois anos, nunca tive visto um presidente da casa IACCJ pedir urgência por um tema de tamanha relevância e tamanha importância, o que significa o fortalecimento nosso enquanto instituição. E corrobora também, IACCJ, obrigado a reconhecer e a parabenizar, Presidente, questão de ordem, ao deputado José Guimarães, líder do PT, do maior partido dessa casa, que veio a essa tribuna clamar por uma agenda política capaz de fazer com que o Congresso Nacional tenha o seu reconhecimento junto à sociedade brasileira e possa, através das nossas ações, se autovalorizar, valorizar a autoestima de cada um dos senhores e senhores deputados, fazendo com que aquilo que seja votado por esta casa seja respeitado pelos demais poderes institucionais do nosso país. E parabéns ao senhor Presidente Henrique Eduardo Alves pela grandeza e ao líder do PT, deputado José Guimarães.